Então pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho de marketing sem crise. A intenção aqui é trazer algumas dicas para esse momento aí que a gente vem passando, que eu acho que, como diz o Waldir, é uma questão de realmente você tirar essa questão da reclamação e ir direto para a ação. Então, algumas das minhas dicas aqui é para que vocês trabalhem com essa ação no dia a dia e viabilizem a academia de vocês com coisas práticas e que possam ser usadas de forma rápida. Eu acho que a primeira dica é falar um pouquinho de parceria. Então, parceria, muitas vezes a gente vai procurar fora da academia parceiros, acha dificuldades para isso, para aquilo, e os parceiros estão dentro da nossa própria academia. Quem é o seu aluno? Isso eu te pergunto. O seu aluno é o dono da pizzaria, o seu aluno é o dono da loja, o seu aluno é o dentista. Todos esses canais você consegue viabilizar de uma maneira de criar uma ação, deixar um flyer, deixar uma caixa de sugestão, de lead box, que você pode colher leads. Então essa é a primeira dica, saiba quem é o teu cliente e crie esse canal de parceria. A segunda dica é leads, o que eu posso fazer para trazer leads? Todos nós sabemos que cada vez mais está diminuindo as nossas visitações em nossas academias. Então, o que a gente pode fazer para não ficar esperando que esses alunos, pela boa vontade deles, venham a aparecer dentro da academia? Então, algumas sugestões que eu acho que são bem legais. A primeira coisa é, faça uma caixinha, uma caixa de papelão. Existem hoje lugares que fazem personalizadas, custam em torno de 10, 15, 20 reais. Coloca em um parceiro, esse parceiro vai te gerar miseravelmente 10 leads por dia. 10 leads por dia, vezes 5 dias, vezes 4 semanas. A gente está falando aí de 200 leads novos. Imagina se você tiver 10 caixinhas dessas. 10 caixinhas dessas vão te gerar 200 leads por mês. Então, por aí você já vê que não é tão difícil conseguir leads. Se a visitação não está acontecendo, crie essa visitação. A outra coisa é relacionada a vendas. Sistematize, crie campanhas de vendas atrativas, envolva a sua equipe, crie ações para que toda essa sua equipe se comunique e faça com que essas ações realmente sejam externadas para o cliente. E eu acho que, por último, falando aí de retenção, eu sou muito empático na questão de todo mundo falar que o meu diferencial competitivo é atendimento. Eu não acredito muito nisso. Acho que atendimento é a percepção do cliente. Por melhor que seja o seu atendimento, muitas vezes sempre vai ter um ou outro que não goste. Então, assim, inove. Crie estratégias, crie aulas diferenciadas, desenvolva programas diferentes para envolver o seu aluno com criatividade. Acho que isso é extremamente importante. E uma outra dica é os seus colaboradores. Mas, invista neles, crie cursos internos. Eu escuto também muitos proprietários de academia falar Ah, mas os caras estão vindo ruim, a faculdade não prepara eles. Gente, a responsabilidade é tua, não é da faculdade. Se o cara está dentro da tua empresa, crie algo que realmente ele seja melhor e que você não fique esperando que a faculdade dê esse conteúdo para ele. Então, essas são as dicas, acho que são dicas práticas e que podem te ajudar você no seu negócio. Legal? Se você gostou desse vídeo, curte aí, dê um like e compartilhe. Acesse o nosso canal. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado.